Como lidar quando você recebe uma crítica ácida de alguém? Quando as pessoas te criticam, o que fazer? Eu não sei o que dizer, não sei como responder, eu não sei se eu pergunto alguma coisa, eu não sei se agradeço, como é que eu lido com os haters, com as pessoas que têm esse tipo de atitude no final das apresentações, das reuniões dentro da empresa? Quero falar sobre isso hoje, porque eu quero te dar aqui três passos para você seguir todas as vezes que você receber uma crítica, principalmente quando a pessoa está sendo marvada. Primeiro, assim que a pessoa fizer uma crítica para você, aquela crítica ácida, que você percebe que é a forma que ela utilizou, não é uma forma de alguém que está querendo contribuir com o desenvolvimento, apesar do conteúdo às vezes ser bom, mas de alguma forma ela também está machucando na forma como ela está te dizendo aquilo, você usa a seguinte estratégia, assim que ela faz a crítica, vamos imaginar que você acabou de fazer uma apresentação em uma reunião, vamos imaginar que fosse eu, acabei de fazer uma apresentação em uma reunião, e a pessoa chegasse e dissesse o seguinte, Gilberto, achei horrível a sua apresentação, detestei, você tem que melhorar muito. A minha primeira abordagem seria, desculpa, eu não entendi, por gentileza, você poderia repetir, só que mais devagar? Há uma nuância aqui nessa técnica, porque é o seguinte, quando você diz, eu não entendi, significa que a mensagem da pessoa não chegou até você, então ela fica com essa informação. Depois, quando você fala assim, por gentileza, você poderia repetir, só que mais devagar? Quando você coloca por gentileza, você já cria um ambiente mais amistoso para a pessoa, e quando ela vai repetir o que ela disse, e agora de forma mais devagar, ela vai ter que observar o que está dizendo e pensar sobre o que ela está dizendo. Na maior parte das vezes, na minha experiência pessoal, 90% das vezes, a pessoa já fala diferente, ela já não diz mais a mesma coisa, não utiliza mais as mesmas palavras, nem o mesmo tom de voz, ali mesmo já há uma mudança. Mas vamos supor que você está diante de uma pessoa marvada, e ela repete e continua falando, achei a sua apresentação horrível, detestei, acho que você tem que melhorar muito. A minha segunda técnica seria o seguinte, você poderia me dizer qual é a sua verdadeira intenção ao me dizer isso desta forma? Veja, aqui nós não estamos mais falando sobre o que, sobre o conteúdo, sobre o que a pessoa disse, estamos abordando a forma que ela utilizou para dizer isso. Ao utilizar essa segunda dica, o que acontece na minha experiência na prática, com esses 10% que não funcionou com a primeira, é que a pessoa vai falar, não, é que eu quero te ajudar, eu quero que você cresça, eu quero que você se desenvolva. E aí eu vou para a terceira abordagem. Vamos imaginar que você está diante, eu nunca tive um caso assim, tá? Mas vamos imaginar que você está diante de uma pessoa bem hostil, e ela continuasse te agredindo. De qualquer forma, você pode olhar para ela, sorrir e dizer, muito obrigado por você estar preocupada com o meu crescimento e o meu sucesso, te agradeço por isso. Por que você pode olhar para a pessoa, dar um sorriso e dizer isso amavelmente? Porque basta você lembrar que as pessoas que são mais críticas, que são mais ácidas com as outras pessoas, são as pessoas mais doloridas, mais machucadas, mais marcadas dentro delas. Quanto mais a pessoa se sente inferiorizada, quanto mais a pessoa sofreu na infância, naturalmente, ela se torna mais crítica com o mundo, com as pessoas. Quando você estiver diante de alguém que sempre está olhando pelo lado negativo, que sempre quando vai dar um feedback para outra pessoa, sempre está ali espetando aquela pessoa, é porque essa pessoa, no passado, também já foi super espetada. E ela aprendeu a ser assim. Amavelmente, olha nos olhos, dá um breve sorriso, eu sei que às vezes pode precisar que você desenvolva essa habilidade, mas vale a pena treinar. Veja, ninguém feliz, ninguém que se sente amado, ninguém que se sente bem, vai ser ácido com outra pessoa. Quando eu estou bem, quando eu estou alegre, eu vou conversar com alguém, da minha alegria vai brotar uma forma natural de me comunicar, que é uma forma muito adequada, em que não ativa nada nas pessoas. Se alguém vem falar com uma outra pessoa que ative a negatividade, é porque essa pessoa também está carregando a negatividade dentro dela. É questão de sintonia. Se você aprender a se manter bem enquanto recebe a crítica, primeiro que a crítica não vai te ativar nada. E segundo, você começa a dar uma contribuição para a transformação da outra pessoa. Na minha experiência pessoal, você vai reverter 90% dos casos com a primeira técnica, 10% com a segunda. Eu nunca vivi uma situação que a pessoa continuasse até na terceira vez sendo hostil. Mas se você conhecer, depois você compartilha aqui. Olha, vivi uma situação assim. E aí quem sabe disso pode surgir um novo vídeo. Se você conhece alguém que também vive em um ambiente que é sempre criticado, compartilhe o vídeo com essa pessoa. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta que você gostaria de ver respondido no canal, também deixa aqui nos comentários que nós leremos atenciosamente e criaremos um vídeo para responder a sua pergunta. A ideia desse canal é que possamos continuar evoluindo, crescendo bem juntos e assim podemos chegar ao maior número de pessoas possível. Se não estiver inscrito, se inscrever no canal. E te espero aqui quarta-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau.